Mas como é que foi começar um projeto deste no início desta pandemia? O que é que foi preciso, Sandra? Olha, eu, felizmente, pronto, também lá está, tu surgiste um bocadinho nessa quase fase inicial do projeto e foi muito importante para mim porque a EasyRest tem tido aqui altos e baixos, portanto, quando nós pensamos que efetivamente as coisas já estão a desenvolver-se, volta a haver estas fases mais baixas e tem sido, de facto, aqui difícil no sentido de ter uma continuidade e, portanto, foi muito importante o trabalho que fiz contigo porque me ajudou a sistematizar e a criar condições para a empresa seguir um percurso, portanto, e desenvolver-se e crescer, criar equipa, desenvolver a equipa, desenvolver todos os valores associados para a equipa e também começar a delegar coisas, portanto, que é uma área também difícil para mim, que é a delegação e que foi algo que eu aprendi, portanto, desenvolver uma empresa nestas condições é ainda mais desafiante, mas pronto, aqui a base tem que ser sempre a resiliência e tem que ser sempre o foco daquilo que é a empresa também, portanto, os nossos objetivos e um dos nossos lemas é o seu desafio, a nossa solução e tem que ser isso voltado para nós também, portanto, nós como empresa também temos que estar sempre a pensar nas novas soluções, nos novos caminhos, nas novas situações que temos que desenvolver para que efetivamente ultrapassar, para podermos efetivamente ultrapassar aqui todos os desafios que são, que nos adveem da imprevisibilidade da pandemia. Mas, entretanto, este projeto já evoluiu, mas antes disso deixa-me só voltar um bocadinho atrás, tu diz-me que criaste este projeto, tem muito a ver com os teus valores e, como eu digo, pessoas são pessoas, as empresas começam e acabam com as pessoas e nessa medida a cultura desta empresa está permeada pelos valores da Sandra, pela mulher que está atrás deste projeto, certo? Sim, obviamente isto surgiu de mim, surgiu do meu percurso, surgiu dos meus valores, mas eu não estabeleço, ou seja, não fixo a empresa aos meus valores, ou seja, eu espero que a empresa cresça e espero que a EasyRes cresça um bocadinho com base em toda a equipa, portanto, os valores da equipa e eu escolho a equipa e eu escolho as pessoas que vão integrar a equipa muito com base nos meus valores e que eles sejam efetivamente comuns, que tenham valores comuns e que se integrem dentro dos valores que eu criei para a empresa, mas não vou de maneira nenhuma condicionar a evolução da empresa só ali ajustada aos meus valores, portanto, eu acho que a empresa tem que crescer naturalmente e tem que absorver um bocadinho de todas as pessoas, nós aprendemos com todos e, portanto, acho que isto, a evolução tem que ser em conjunto e muito com base no futuro, portanto, sempre olhando, perspectivando o futuro e vendo o que é melhor para a empresa.